Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, hoje aqui eu vou mostrar uma dica que eu fiz, tá, é uma dica assim, é mais um, o pessoal pediu, mandou bastante mensagem pra mim no YouTube, no meu Facebook, pedindo pra eu mostrar como que eu organizo meus itens no baú, tá, aqui é um pouco mais, vou mostrar um pouquinho como tá o meu demo hunter e mostrar o que eu fiz, tá, terminou a Season, acabou a Season, então o que eu fiz, deixei já minhas coisas no baú, e as gemas que eu tinha na Season, que você pode perceber que estão aqui, ó, no próprio demo hunter, eu vou guardar elas pra depois colocar, colocar, caldeção em algum item que eu acho interessante, tá, e nessa temporada eu tô jogando com necromancer, então o que eu faço, vou mostrar aqui as primeiras abas, tá, na primeira aba aqui, tá, então no caso eu tenho 12 abas, né, deixa eu ver, eu tenho 4, 8, 12, Eu tenho 2 a mais, porque quando você compra o necromancer você ganha 2 partes do baú, né, 2 abas, ainda falta um pouco de espaço pro necromancer, ainda tem um pouquinho mais de abas, tá, mas no geral você vai ter aí, pelo menos, você vai ter 4 abas, tá, quem começar a jogar, e quem jogou as temporadas vai ganhando 1 aba por aba, né, então você pode ter mais outro baú inteiro, praticamente, lá no seu, no seu game, né, Então você pode ter aí de 4 a 12 abas, ou de 4 a 8 se você não comprar o necromancer, tá, mas dá tempo ainda, se vai jogando é que você consegue conseguir as abas, sempre na temporada, e ela te dá uma aba melhor, uma aba mais Pena que teve um limite, né, porque eu consegui já a oitava aba faz tempo, aí joguei a Season, acho que a 9, a 10, a 11, e não ganhei mais abas, porque não tinha como ele oferecer Você deveria continuar dando abas, que é um incentivo pro pessoal que joga diabo há muito tempo, como eu, né, bom, é, sobre o espaço da bag, vamos falar sobre o que mudou um pouquinho das outras temporadas, né, desde o Diablo 1 O Diablo 1, você não tinha esses espaços, tá, você tinha só 4, você tinha só 4 partes, só, né, então aí depois ele foi aprimorando, cada temporada foi dando uma aba a mais, e comprou um necromancer e ganhou mais outra aba, tá O que eles mudaram pra cá é o seguinte, esses itens aqui, tá vendo, ó, de caçada, itens da, você destrói item amarelo, reforja eles, você não tinha esses itens aqui nesse espaço, tá, isso aqui você tinha que usar no baú Então imagina no comecinho do Diablo, que você não tinha, quase não tinha aba, tinha que colocar o personagem lá dentro, os itens, e tinha que dividir itens com isso aqui, né, então era normal o cara fazer mula O que seria mula? Você cria um personagem pra guardar os itens nele também, é uma boa saída pra quem tem poucas abas, tá, então você pode ir lá, cria o personagem De qualquer nome lá, e vai jogando os itens nele, aí você pode até upar ele pro 70, pra poder colocar ele aqui, digamos que esse Demo Hunter fosse uma mula minha, né Eu venho aqui, ponho os sete deles, bonitinho, por exemplo, 70, jogo os itens aqui dentro, tá, e cabe bastante espaço aqui dentro E bom que agora a gente tem o que? A gente tem aqui essa opção, né, ele já vem automático, de quando os itens você vai dropando na caçada E do próprio reforjando com o ferreiro aqui, vai ficando nessa abinha, tá, então é aqui, ó, clico aqui, fechou? Entenderam, né? Bom, aqui no baú, vou mostrar como que eu organizei, né, primeira coisa que eu fiz O que eu mais uso são as gemas, né, as pedras e as gemas, então eu já deixei essas pedras aqui, nessa ordem aqui, né Você pode ver que eu nem upei muito aqui do lado, tá, eu upei só dessa pra segunda, que essa sempre cai, né E dessa aqui eu sempre upo direto pra essa, tá, que tem aquela outra quadradinha lá, que poderia tomar o pano aqui, mas ela vai ocupar mais espaço Então quando eu for fazer, e eu tenho muitos aí, então nem preciso mais fazer as gemas Aqui eu deixei a minha, pedra, desculpa, aqui são as pedras As minhas, também é gema, né, tudo é gema, essas porcaria, fala, gema, gema Gema lendária e gema normal, pronto, foi mais fácil As gemas lendárias, tá, eu deixo as principais aqui, sempre, né E essa aqui, como eu te falei, eu consegui na temporada, voltou E eu vou deixar isso aqui guardado no Demon Hunter, não vou jogar com o Demon Hunter mais, né E vou partir só pra jogar com o Necromancer, isso aqui vai ficar guardado Depois se eu tiver algum set que eu queira colocar a Caldeção, eu já tenho boas pedras Eu vou até deixar essas pedras no 100, pra poder depois pôr um Caldeção mais forte, né Aqui eu deixei esses itens aqui, esse aqui é o cajado do Pastor, que você reforjava antigamente Esse aqui, ó, esse aqui é velho pra caramba Eu fiz isso aí, foi, nossa, no, né, do Diablo, mas no Vanilla, no começo do Diablo, tá Bem, pode perceber, ó, a durabilidade dele é 50 barra 50, nem existe mais isso Isso aqui caiu fazendo um evento que teve na Season 10, acho que foi Que veio essa gema aqui, e ver esses itens aqui, eu até guardei, porque tem um pouquinho de espaço, né Até guardei esses itens aqui, que começou que caíram, foi no... Ué, tem um, dois, esse? É, então vai... Não sei se aqui, tem um aqui, ó Só pra não ficar guardando Ah, tá, esse aqui eu tô guardando, agora eu lembrei Esse aqui eu tô guardando pra poder fazer um outro vídeo Mas não precisa aqui, esse aqui não precisa Esse aqui eu vou guardar aqui, ó Só minhas bujinhas, não sei pra que serve Beleza Ah, o que eu fiz? Nas abas dois, tá No caso, pra você ver que eu tenho mais carinha aqui, ó A carinha que você quiser mudar, você sabe muito bem Vem aqui, ó Clica com o botão inverso, tá Ó, voltei de novo Vem cá, clica com o botão inverso, você escolhe outra carinha, tá Do seu personagem Ahn... Opa, aqui Então o que eu fiz? Na primeira aba, tá vendo, ó Primeira aba de ser as gemas lendárias e as gemas normais Aqui eu coloquei os sets No feiticeiro, tá Então eu ponho nessa ordem Põe um elmo Põe um luva Tá vendo, ó, luva Põe um peitoral Põe um calça Põe as botas E põe aqui as ombreiras E assim vai, tá Aqui tem mais outro dente infernal Que eu vou deixar aqui Aqui é de Jade Bom, na segunda aba Isso pode ser qualquer personagem, tá Estou mostrando só do feiticeiro Eu puse as armas em duas mãos aqui, tá E mais os mojos Que coube pra colocar aqui E coloquei os cintos também aqui, tá A condição de inteligência Ele pode estar servindo também pro necromancer Servindo pro próprio arcanista, né E eu optei por ter mais itens de própria inteligência Porque você tem o necromancer Você tem o feiticeiro E você tem aquele que usa inteligência, tá Então você tem mais opção De estar usando esses itens aqui separados Aqui eu deixei mais os itens lendários Os itens ancestrais Que não são de set, né Alguns, né Mas são bons, né Salvo um ou outro aqui Que tem umas outras luvas especiais Assim que eu deixei Aqui eu já deixei as gemas Eu deixei aqui os anéis E deixei os amuletos, tá Nesse organizado Tem alguma coisa aqui de... Talvez tenha se falado Tem alguma competida aqui de demon hunter Eu vou até começar a guardar aqui, ó Se precisar de mais espaço, tá Então eu deixei aqui os anéis, né Nessa ordem aqui E deixei um pedaço dos amuletos Ok Na segunda aba Eu deixei aqui mais uma outra opção, né Deixei as armas de uma mão do feiticeiro Parece que tá tudo aqui As armas de uma mão do feiticeiro Né Aqui Já comecei a entrar com uma parte Que eu não jogo muito, tá Que são Umas abas do cruzado Então aqui tem os itens cruzados Que eu jogo Muito pouco com ele Joguei só uma temporada sete, oito Guardei alguns itens aqui Vou tentar jogar um pouquinho mais com ele depois Ah, tem até uns itens Ah, não tem esse primeiro aqui Não tem Aí aqui o demon hunter Que eu joguei um pouquinho mais Né E aqui o mesmo esqueminha, né Deixa os elmos aqui do sete, as duvas Ok Calças, botas e assim vai Aqui também o mesmo esqueminha Deixei as armas aqui Do demon hunter, alguns cintos e algumas aljavas dele aqui E aqui Nessa segunda aba aqui Que é que veio do próprio necromancer Que você compra, né Deixei aqui as armas Do necromancer A gente não tá mais decente aqui Isso aqui ó Ah, beleza Isso foi meu E agora tem aqui os sets, né Tem do Do ratma Pestilência E aí vai Bom É assim que eu organizo o meu baú, pessoal Quem aí quiser Tizer mais alguma dúvida Quiser mais algum vídeo especial aí Só mandar uma mensagem pra mim no YouTube E aí eu faço pra vocês E deixa o seu likezinho aqui no vídeo Seu comentário Seu joinha Aperta o sininho lá Pra tá recebendo a postagem E informação quando eu postar um vídeo novo aqui É isso aí, pessoal Até a próxima aí Que a Season Até a próxima Season Já vai começar já Daqui umas duas semanas Que a Season 12 Acho que é 12 Esqueci E aí vamos mostrar O poder Valeu, pessoal Até a próxima